Jordan no pé e o pano lá costado Nem amarrar, mas hoje o pai tá chato Relógio gringo, cordão cravejado Ela fala que adora me amarrar de bravo Tipo jogador da Champions na passada e no campeão me destaco Desfilando de nave com a modelo pra cima e pra baixo No fim da temporada o passe tá valorizado Essas marcas vão querer o meu nome vinculado É só aumentar a proposta, pago em dólar Que eu assino o contrato, W jogador caro Tipo Rodrigo, eu entro, resolvo, mudo o resultado E depois sou vacinado Nas ruas da Europa gastando todo salário Sem medo de acabar porque já foi multiplicado Investimento alto, tipo Roberto Carlos Manda bomba de trivela, me esquivando dos falsos E das beat que só quer saber do meu saldo Tipo Urubu me observando a cada passo Cop da barriga, logo em mim um sete um nato Já te falei, W jogador caro Da vida cara, ela quer usufruir Quer pra Milão, quer feras em Madrid Gastar na Prada, na Gucci e na Céline Toda semana presente da Givenchy Beber pra me enganar sabe não vai ser fácil Eu não sou bobo, não vou cair no seu papo Eu vou me aproveitar do seu corpo bronzeado Eu também sou interesseiro, vida é só tiro trocado Jordan no pé e o pano lá costado Ele é marra, mas hoje o pai tá chato Relógio brinco, cordão cravejado Ela fala que adora me amarrar de bravo Tipo o jogador da Champions na passada E no campo eu me destaco Desfila no de nave com a modelo pra cima e pra baixo No fim da temporada o passe tá valorizado Essas marcas vão querer o meu nome vinculado É só aumentar a proposta pago em dólar Que eu assino o contrato W jogado caro Tipo o Rodrigo eu entro, resolvo, mudo o resultado E depois sou acionado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí